Oiê, eu sou a Larissa Turini e esse é o meu canal, bem-vindos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a régua familiar. Quer saber mais sobre isso? Continue assistindo! Antes de mais nada eu quero pedir para você já deixar o seu like nesse vídeo, comentar aqui se você já conhecia esse tipo de visto ou se você tem alguma dúvida sobre isso. E também não esqueça que aqui vai estar o meu Instagram, que vocês podem ir lá, comentar, fazer perguntas, tem muitos outros conteúdos, eu posto histórias diariamente sobre coisas aqui muito legais e curiosas na Espanha, ok? Vamos lá, quem tem direito ao arraigo familiar? Quem são pais de filho espanhol, nascido aqui em território espanhol, ou então quem são filhos de pais espanhóis? Tanto sendo espanhóis por uma sequência de nascimento, ou então porque tem aqui a sua nacionalidade espanhola, optaram pela nacionalidade espanhola. Agora, quem não tem direito? Quem não tem direito são as pessoas não gratas, né? Que são pessoas que por alguma razão estão proibidas de entrar em território europeu, não só na Espanha, mas no território da União Europeia em geral. Pessoas que já tenham a nacionalidade europeia, de qualquer país que seja, porque obviamente se a pessoa já tem a nacionalidade europeia, ela não necessita solicitar essa via. E também não pode solicitar esse visto quem tenha antecedentes penais. Quais são os requisitos? Você tem que estar em dia com as suas obrigações parentais, tanto com o pai quanto com o filho, e tem que estar vivendo em história espanhol. Se você, por exemplo, tem um filho que está aqui na Espanha, né? Ou que nasceu aqui e está no Brasil, venha pra Espanha, se empadrone aqui, porque você vai precisar, pra quem não sabe, o empadronamento é um registro que você tem que fazer, né? Quando você está vivendo aqui, pra mostrar exatamente qual local que você vive, quem mora na mesma casa que você. Isso ajuda muito, é uma coisa assim necessária como qualquer outra documentação. É sempre bom levar o empadronamento junto também. Documentação. Qual documentação você vai precisar? Primeiro você vai precisar do formulário EX10, que eu vou deixar aqui no link de... Ah, não. Que documentação você vai precisar? Primeiro você vai precisar do formulário EX10, que é o formulário de solicitação desse arraigo familiar. Eu vou deixar o link aqui no box de informações. E também você vai precisar ter o formulário 052, que é o formulário de taxa pra solicitação desse visto. Você vai precisar também da partida de nascimento do seu filho, né? No caso, se você for pai ou mãe, ou então, da seus pais. Se você for o filho desse cidadão espanhol. Na comunidade de Madrid, especificamente, eles pedem essa partida de nascimento atualizada nos últimos três meses. Então, se o seu filho tem dois anos em Madrid, se você for solicitar em Madrid, você vai precisar fazer uma atualização dessa partida de nascimento, que não pode ter mais de três meses pra você enviar nesse processo. Vai precisar também do DNI dessa criança, né? Ou desse pai, desse nacional aqui, europeu. E também do seu passaporte original e cópia e os antecedentes penais. Um adendo muito especial, porque todos os documentos que você precisar... Todos os documentos que você precisar, que estiverem em português, você tem que apostilar e traduzir. O apostilamento é feito num cartório, no Brasil, que você pode... O apostilamento é, basicamente, eles estão dizendo que aquele documento é válido, que aquele documento é real. E também traduzir. Uma parte muito especial é que, se você traduzir no Brasil, você vai precisar traduzir e logo apostilar a tradução também, que não é barato. E se você traduzir aqui na Espanha, só a tradução já é suficiente. Não precisa fazer o apostilamento novamente. Aí você faz uma consulta e vê o que vocês... O que pra vocês é mais válido. Eu vou deixar aqui, no box de informações, o contato da pessoa com quem eu fiz a tradução dos meus documentos, quando eu precisei. E foi, assim, super rápido. Ela é de Madrid, mas ela envia pra toda a Espanha. Vai precisar também do empadronamento. Como eu já disse, empadronamento é uma coisa super essencial, que você pode fazer no ajuntamento. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo à parte, explicando como fazer o empadronamento. E também vai precisar de comprovar vínculo com essa criança, né? Se você envia dinheiro, se você... Ou se você vive com a criança, se você escreve na escola, consulta médica, todas essas coisas são necessárias para comprovar o vínculo. O empadronamento, muito importante que, de pais separados, que não vivam juntos, não necessariamente tem que ser o empadronamento morando na mesma casa que a criança ou, então, que os pais. Mas pode ser o empadronamento de outra residência. Isso não tem problema nenhum. Quais direitos você vai ter a partir dessa aprovação do seu arraigo familiar? Você tem direito de residir aqui na Espanha e também de trabalhar. Muito importante essa parte de trabalhar, porque você precisa, na verdade, estar trabalhando. Tanto como conta arena, como conta própria. Por conta própria, você ter o seu próprio negócio, a própria empresa. Ou, então, você ser, né? De conta arena, que você tenha um trabalho em alguma empresa específica. Isso você tem que ter comprovado, né? Que a gente chama de cotizar, ter um contrato de trabalho de pelo menos seis meses no primeiro ano. Ou, então, justificar pelo menos por que você não está trabalhando, que já é uma parte muito mais difícil. Não recomendo. Uma observação muito importante também é que, a partir do momento em que você solicita esse arraigo familiar, você tem que ter uma notificação de resolução em pelo menos três meses. Porque, se você não tiver, é como se eles tivessem negado a sua solicitação. E, se você não tiver essa resolução em pelo menos três meses, né? Ou, pelo menos, uma notificação de andamento do processo, busque o local, a oficina de estrangeiria, onde você solicitou. Eu sempre, sempre recomendo. E, deixo avisado aqui, eu não sou advogada. Nada disso. Eu apenas tento trazer para vocês informações sobre coisas que eu mesma não tinha informação antes. E recomendo sempre que você consulte um advogado para ele acompanhar esse processo. Porque, lembrando que, cada comunidade autônoma aqui, na Espanha, ela tem uma maneira de trabalhar. E, às vezes, a maneira que trabalha na comunidade autônoma aqui ao vivo não é a mesma que em Madrid, não é a mesma que na Catalunha. Então, sempre verifique isso, ok? Gente, muito obrigada. Você que chegou até aqui. Se vocês quiserem um vídeo mais detalhado, comentem aqui embaixo. E, também, deixem o seu like, que é muito, muito importante para eu saber quais são os vídeos que vocês estão gostando e quais vídeos eu não tenho mais que trazer aqui para o canal. Porque, às vezes, eu faço vídeo de um assunto e não é um assunto que vocês querem ver. E, também, deixem dicas e sugestões aqui embaixo de vídeo. E, contem a experiência de vocês para mim, que eu vou adorar saber, ok? Muito obrigada para quem chegou até aqui. Um beijo. Tchau!